A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, William? Cara de louco, hein? Até entornou o zóio ali, tipo meio... Tá ligado, né? Cara, vigiando assim, ó. É assim que eu gosto. Sangue no zóio. Vamos lá? 90 segundos. DJ Ruby Jungle valendo! Ei, peraí, vem cá. Vem cá, maninho. Vem cá, mano. O que foi que eu te falei, hein? Você não foi feito pra isso. Aposto que eu faço ele desistir, galera. Se inscreva no canal. E aí, otário, para de vacilar. E aí, otário, para de vacilar. E aí, otário, para de vacilar. Vamos fazer uma foto aqui, pô, com um campeão.